Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Eu fico louco com você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Teu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei E chorei, chorei Agora eu quero e fundo lá na emoção Mexer teu coração Saltar comigo, alto todo mundo vê Que eu quero só você Saltar comigo, alto todo mundo vê 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 Saltar comigo, alto todo mundo vê